Fala aí minha galera, tudo bem? Galera, vocês estão vendo essa garrafa aqui? Ela chega com água no supermercado e ela custa R$ 1,50 Em uma lanchonete ela chega a custar R$ 3,00 R$ 2,00 No aeroporto da capital ela está custando quase R$ 5,00 O mesmo produto, a mesma água Aonde eu quero chegar com isso galera? Quando você estiver se sentindo desvalorizado, mude-se de lugar Um abraço